Eu não sou da sua rua, eu não sou o seu vizinho Eu moro muito longe, sozinho Estou aqui de passagem Eu não sou da sua rua, eu não falo sua Eu não sou da sua rua, eu não falo sua Eu não falo sua Eu não falo sua rua, eu não falo sua